Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer passou por uma angioplastia em três artérias que estavam obstruídas em 90%. O procedimento foi realizado na sexta-feira em São Paulo. O presidente deve retornar às atividades ainda nesta segunda-feira. E nós vamos até o Palácio do Planalto saber os detalhes com o repórter Ney Pereira. Ney, é com você. Oi, Thaísa. Boa tarde a todos. Olha, Thaísa, o presidente Michel Temer recebeu alta na manhã de hoje. Ele deixou o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo de helicóptero logo depois das 10 horas da manhã e seguiu até um heliponto na zona oeste da cidade. De lá, seguiu de carro até a sua casa, que fica na mesma região. O presidente deve retornar à Brasília ainda hoje, mas por enquanto não tem nenhum compromisso oficial para a tarde desta segunda-feira. Logo depois da alta do presidente, o médico Roberto Calil Filho concedeu uma entrevista coletiva e disse que Michel Temer está pronto para retornar às atividades ainda hoje, mas recomendou que ele tenha uma semana mais leve e possa descansar. Por uma rede social, o presidente agradeceu os cuidados da equipe médica e também as pessoas que torceram e rezaram por ele. E reiterou que em breve estará de volta ao trabalho. Volto com você, Thaísa. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. A dívida pública federal cresce, mas se mantém dentro do planejado pelo governo. Em outubro, a dívida ficou em quase 3 trilhões e 440 bilhões de reais, avanço de 0,22%. Mesmo com a elevação, o valor está dentro da programação do Tesouro Nacional, de uma dívida de até 3 trilhões e 650 bilhões de reais em 2017. Quase 62 milhões de reais investidos pelo governo federal na realização do sonho da casa própria para mais 3 mil pessoas. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, participou da entrega das unidades do Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro. A nossa enviada especial, Caroline Blaut, acompanhou. A vida era um aperto só. É assim que o aposentado Silvio Pereira define o antigo lar. Ele, a esposa, a filha e dois netos moravam de favor na casa de um outro filho, que também é casado e tem filhos. Mas agora, depois de receber as chaves da sonhada casa própria, a vida dessa família vai ganhar um novo conforto. Conseguimos hoje, estamos felizes em poder receber essa abenço de Deus. Ao todo, 820 unidades habitacionais foram entregues em três residenciais, todas novinhas em folha. As residências foram 100% financiadas pelo governo federal dentro do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Cada apartamento tem 43 metros quadrados e custou, em média, 75 mil reais. As unidades têm sala, dois quartos, cozinha e banheiro, tudo revestido em cerâmica. Os condomínios contam ainda com parque infantil, quadra de esportes, asfalto e rede de esgoto. Cada empreendimento tem nove unidades adaptadas para pessoas com deficiência. Durante a entrega das chaves, o presidente da Caixa Econômica, Gilberto Occhi, fez três pedidos aos novos moradores. Não vender, não alugar, não trocar, não passar adiante, porque aqui foi feito para quem precisa. Se você não precisa, pegue a chave, leve na Caixa Econômica, que tem uma fila de milhões de famílias querendo. Vamos pagar em dia. Eu encontrei pessoas aqui pagando 750 reais de aluguel. Alguns pagando 350 reais, 400 reais de aluguel. Ou morando na casa de um parente e agora vai ter a sua casa. Então o que eu quero pedir, vamos pagar os 120, 130, 110, 80, 200 reais. Mas vamos pagar para a gente juntar esse dinheiro e construir mais. Recomendações que o seu Silvio pretende seguir à risca. Com certeza, 127 reais vamos pagar, sempre no dia certo, nunca para frente, porque não tem condições, senão para a casa da minha vida. Então, sempre no dia certo, cumprindo as nossas obrigações, que é pagar o condomínio, pagar a água, a luz, telefone, isso sempre fizemos. E muitas outras pessoas Brasil afora vão sentir na pele a mesma felicidade do seu Silvio. Isso porque, de acordo com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, o Minha Casa Minha Vida tem um extenso cronograma de entregas pela frente. Ao longo do mês de dezembro, no Brasil inteiro, nós vamos entregar 20 mil unidades. Essas 20 mil unidades, elas vão trazer não só a convicção, a certeza, a prova de que houve ali trabalho, emprego, salário, salário de operário, salário de pedreiro, salário de engenheiro, ou seja, de todos aqueles que trabalham, que se envolvem na garantia deste direito. E é essa mensagem que eu gostaria de trazer para vocês em nome do presidente Michel Temer, que tem se dedicado com afinco diariamente para fazer com que nós possamos, dentro de muito pouco tempo, soltar de maneira muito afirmativa que o Brasil voltou. E a volta do Brasil é a garantia de emprego, é a garantia de renda. O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, foi aplicado neste domingo em quase 1.500 municípios. O ENAD é obrigatório para os estudantes que estão ingressando ou concluindo cursos de graduação avaliados a cada ano. O exame conta com uma prova e um questionário com o perfil socioeconômico. Neste ano, mais de 530 mil estudantes de 2 mil instituições de ensino superior estavam obrigados a fazer a prova. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, aplicado desde 2004, é uma das avaliações que compõem o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES. Seu objetivo é avaliar e acompanhar o processo de aprendizagem e o desempenho acadêmico em relação aos conteúdos previstos nos cursos de graduação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho